Meus amigos do canal, outro desafio Vem direto do Tianguá, ó O Antânio, ó Vem para desafiar o Paulão aqui na Arena RG No desafio dos pênaltis Agora o Júlio vai apitar lá Vamos olhar no gol e vamos começar Tu comendo, Zé? Eu? Vai lá, Júlio Não, vem, chega lá Vai, vem Vai, vem Mãe, eu tô de manja Só descolou Já não pôde a chance é que pô sempre o palão dá uma chance, palão, viu? e a gente não colhe as chances 2 a 1, 2 a 1 quer dizer, 1 a 1, né? Beleza, tu entrou para fora. Dois pênis para um, não é? Dois pênis para um? Dois para caramba, não é? Ô pai! Ô filho! Obrigada! É o terceiro meu, não é? É o terceiro meu, não é? Ai, na bola! Quanto? 3, 1? Você quer voar? Eu não tinha perdão. Quebra, 1? 6, 2, 2. Vamos fazer mais dois, 5, 6. Não, não é? 2, 2, 3... 5, 6. 2, 2, 2, 3... 2, 2, 3! 5, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10... Estou em rodoíde Se eu fizer Se eu fizer tchau Fizer tchau É o que tu perde meus amigos, eu tenho que fazer Vai ser aquela velha cacetada Está valendo o desafio Está preparado meu? Bate, bate Bate, bate, bate Já fiz quatro Se tu fizer fica de quatro a três Boa Antônio, valeu, valeu É melhor, essa aqui mais um que deu paulão viu Estou batendo, é todo dia setenta pente no treinamento para ver se eu Não bati nenhum para fora, só um na trave Venci o desafio, valeu, eu estou aí Feito o Tianguá, desafio o paulão Saiu de quatro a três, valeu o Julio por ter apitado Valeu o João Muralha Valeu meus amigos Olha o pessoal que estão chegando para o treino Que é o treino dos veteranos É a Arena RG Se inscreva no canal Se inscreva no canal e dê o like